Tudo passageiro, simples de ser resolvido Então para de intrigar, sei que você vai voltar então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só vai ver na setada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás de casa Ai, que saudade da danada